Oi pessoal, eu sou Glória Rios, cantora há 37 anos, sou formada em Direito, mas optei pela música. A música é tudo pra mim. E hoje aqui participando do MegaFest, do Irã Tentação, um grande veauiense, um grande nordestino que chegou aqui, lutou, trabalhou e venceu. E hoje ele tá com esse programa, MegaFest, dando oportunidade pra todo mundo. E eu tô aqui usufruindo. Hoje ganhei dois prêmios, pegaram meu prêmio por aí, tá todo mundo com o meu prêmio e eu não posso mostrar, mas tudo bem. Ganhei prêmios maravilhosos, viu, por a carreira, por ser nordestino e por estar aqui em São Paulo. Porque o nordestino vem, não traz só a barriga pra comer, traz a cabeça e traz os braços pra trabalhar. E eu quero desejar a todos nós um feliz Natal pra humanidade, pra que todos tenham comida, tenham emprego, saúde e paz de espírito. Obrigada.